Olá, começou o Hashtag Educa, nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. E hoje é com muito prazer que o Hashtag Educa faz uma homenagem àqueles que nos ajudam desde pequenos a caminhar por caminhos que nos fazem pensar na vida e uma vida mais justa e melhor para todo mundo. Domingo agora, a gente celebra o dia do professor e esse Hashtag Educa é para você, professor. E para falar sobre isso, nada melhor do que ouvir de uma colega que tem um trabalho incrível numa escola aqui do Rio de Janeiro e que a gente vai perguntar para ela e para você que está acompanhando o Hashtag Educa. O que te faz ser professor? Insistir ou desistir? Professor é um ofício, é uma vocação? O que faz você permanecer dando aula e fazendo esse país e a sociedade como um todo progredir e chegar num lugar melhor? Vem para cá, conta a sua experiência, curta, compartilhe, coloque nos posts, a gente está te esperando. Vai lá, visualiza, curta e deixe a sua experiência para a gente, porque hoje vai falar sobre como é ser professor a Vanessa, Vanessa Rodrigues de Lima, que é professora da sala de leitura. Para você, professor que não tem, não está aqui no Rio de Janeiro, sala de leitura é o espaço de leitura da escola, o equivalente, de repente, à sua biblioteca onde você está. da escola municipal Félix Miele, venerando aqui no Rio de Janeiro. A Félix Miele é numa área de risco da cidade, é numa área conflagrada, o que torna ainda mais o trabalho da professora especial. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, Flávia. Eu vou trazendo os números para a gente discutir. Vai pensando aí, coloca nos posts e a gente aqui vai refletir sobre eles. Olha só, segundo os dados do último censo escolar do Ministério da Educação, o Brasil possui 2 milhões de professores na educação básica. A maioria, cerca de 77%, atua na rede pública de ensino e está concentrada na área urbana do país. Ou seja, nos centros urbanos do Brasil, temos aí, em média, 85% do total dos professores do Brasil. E é no Ensino Fundamental 2, ou seja, no segundo segmento, do sexto ao nono ano, que encontramos o maior número de professores. São quase 800 mil em todo o Brasil. Agora, e quanto ao gênero? Quem é o professor brasileiro? Segundo os dados aí do censo do MEC, de cada 10 professores, 8 são mulheres. E a idade média do professor brasileiro é de 40 anos, sendo que mais de 400 mil possuem mais de 50 anos. Então, temos uma faixa etária de professores maduros, jovens maduros, se a gente pode chamar assim. Mas, fora essas estatísticas, Vanessa, para você, quem é o professor? Acho que, para mim, o professor é aquele que sobrevive diariamente às dificuldades, né? É aquele que não desiste, que encara os problemas diários, né? E que, acima de tudo, gosta do que faz, assim. É, está cada dia mais difícil hoje, né? É, falar de educação, está cada dia mais difícil hoje seguir na nossa profissão, né? E eu gosto de falar profissão, porque, apesar do que você falou do início, né? Da vocação, acho que sim. Acho que para qualquer área que você escolha, você precisa ter uma vocação. Mas, me incomoda um pouco quando a gente escuta a missão. É, porque missão a gente lembra do missionário, aquele que faz, né? Que se doa, mas a troco de nada. E a gente tem que entender que o professor é uma profissão também. A gente precisa pagar as contas, né? A gente faz com muito amor? Faz com muito amor. E como, né? Mas, assim, a gente precisa também desse outro lado da valorização, né? É, profissional, né? Entender que a gente tem uma importância e a gente tem que ter uma responsabilidade social enorme. Mas, a gente precisa ser valorizado por isso também. Foi bom ela tocar no assunto, porque, assim, em anos de experiência aqui na Multirio, uma das coisas que me fez entender um pouquinho mais do papel social do professor é estar na sala de aula acompanhando, nem que seja gravando, né? Vocês estão aqui acompanhando o pessoal de produção aqui ao fundo. A gente vai às escolas e o resultado que a gente tem de um país, a gente só pode ter um país melhor se passar pela escola, se passar pela mão dos professores, sejam vocês que estão assistindo, seja a sua mão, Vanessa, porque é aquela criança que vai virar o cidadão do futuro, que vai virar o governante do futuro. Exatamente. Vai virar o jornalista que estiver aqui no futuro falando, enfim. Tudo passa pela mão do professor e é importante a gente valorizar essa profissão mais do que nunca. Exatamente, assim. Acho que no dia a dia é uma das coisas, assim, que lá na escola, eu posso te falar da minha realidade, né? A gente tenta fazer diariamente, assim, perceber os talentos dos alunos, encaminhar, direcionar, né? Construir esse senso crítico que precisa, né? A gente lá na escola e todo o Projeto Geo, acho que são quatro escolas do Projeto Geo, mas a gente tem isso muito forte, a formação do aluno atleta-cidadão, né? Atleta porque a gente está num ginásio olímpico e eles praticam esporte diariamente, então eles são atletas, né? Aluno, porque estão num contexto dentro da escola, mas acima de tudo cidadão, né? Porque eles estão ali com a gente quatro anos, no máximo, né? Vamos colocar assim, do sexto ao nono, mas eles saem dali, daqui a pouco eles têm um poder de voto, eles são aqueles que vão trabalhar, né? Eles são aqueles que vão se relacionar e já se relacionam com outras pessoas, eles já são seres sociais, né? Já estão, já fazem parte de uma sociedade. Então, a gente trabalha muito isso com eles, né? A postura do aluno atleta-cidadão, né? É a postura, a gente sabe que, dependendo da área que a gente está, né? A gente tem os atores sociais aí, em cada área que a gente está, mas tem um posicionamento bacana de pensar no outro, né? De questões de cidadania mesmo, então, isso a gente trabalha diariamente na escola, assim. Além, né? Muito para além dos conteúdos, né? Porque eu acho que tem coisas, né? Que a gente tem que ter a obrigação de seguir um currículo, mas muito mais forte do que isso está essa formação desse cidadão, assim. Até porque o aluno aprende os conteúdos, mas a gente aprende por exemplo, né? Exatamente, exatamente. Não só o exemplo em termos de informação, mas o exemplo formativo também é extremamente importante. Mas o que que te fez optar pela carreira? Você trabalhou com RH antes, né? Eu trabalhava com RH, exatamente. Quando eu passei para o município do Rio, eu estava dentro de uma empresa grande com RH, e aí eu fiquei na dúvida, mas eu sempre tive dentro de mim que eu queria trabalhar em escola. A princípio, eu pensava como psicóloga, orientadora educacional, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiz faculdade de pedagogia, mas a minha relação com a escola foi muito importante, assim. Meus pais eram daqueles que trabalhavam muito para poder dar uma vida melhor para a gente, e por trabalhar muito, acaba que um pouco a vida social fica de lado, né? Então, assim, eu não tinha aquelas relações... É, exatamente, né? Apesar de estarem sempre ali comigo acompanhando, mas essas questões de passeios, visita, museu, praia, eu não tinha muito isso. Então, o forte na minha vida, a minha relação de construção ali, de amizade, relação tanto é que os meus melhores amigos até hoje são aqueles da escola, Então, eu tive isso muito forte na minha vida, né? Então, a relação com os professores, né? Não sei se foram, com isso eu não estou dizendo, que foram os melhores. Eu tive professores muito bons, mas eu tive professores também que não foram tão bons assim, e todos eles hoje servem como exemplo para mim do que eu quero e do que eu não quero, né? Então, assim, como eu tive essa relação muito forte dentro da escola, eu sabia que eu queria trabalhar dentro da escola de alguma forma. E aí, tem essa questão também do preconceito, né? Ah, você é professora, mas vai estudar tanto para ser chamada de tia. Eu escutei isso, entendeu? Vai ganhar pouco, sabe? E aí, assim, foi... a vida foi me levando para isso, assim. No início que eu entrei na sala de aula a primeira vez, eu fiquei muito assustada com uma realidade diferente do que eu estava acostumada, né? Era uma escola complicada. Essas relações sociais, assim, né? Porque, o que a gente estava conversando antes, assim, a gente é muito reflexo do que a gente vive, né? Então, se eu tenho o seu trabalho numa área complicada, que a criança está acostumada desde pequeno ao grito, à agressividade, à violência, seja física ou verbal, é óbvio que ela vai refletir isso dentro da sala de aula. Ela não sabe nem se é certo ou se é errado, assim. Alguns sabem, alguns, mas é muito pouco. É naturalizado. Porque você reflete, é naturalizado, é banalizado, né? Então, assim, você lidar com isso todo dia, né? É muito complicado, é muito complicado. Eu, assim, na minha classe social, eu era de família classe média baixa, né? A gente morava em bairro do subúrbio, mas eu não morava dentro de uma comunidade, né? Eu não moro dentro de uma comunidade. E a vida dentro de uma comunidade é muito difícil, é muito diferente, assim. É uma outra realidade. Então, às vezes, a gente escuta alguns conceitos preconceituosos, assim, né? Das pessoas. Ah, olá! Né? O favelado. Mas por que ele reflete aquele... Por que ele tem aquele comportamento? Porque é um reflexo, né? É aquele que fica abandonado, é aquele que não tem acesso a atividades culturais, É aquele que não tem, né? Alguém que vá lá e que faça um carinho, né? Então, assim, você vê que na primeira escola que eu fui, a primeira reação que eu tive, que eu me assustei, assim, com o aluno, foi tirar uma dúvida de um aluno, encostei no braço dele. Quando eu encostei, pulou. E pulou por quê? Porque ele está acostumado com a mão que vem, a mão para bater. Não é a mão que vem para fazer um carinho, para encostar. Para dar um apoio, né? Para dar um apoio, né? Não. É a mão que vem para bater. Então, assim, é esse tipo de realidade que a gente encontra. Fora que quando eu entrei, né? Nessa escola, por exemplo, eu tive uma turma de quinto ano com 48 alunos. Então, imagina, você ali, inexperiente, você está entrando na rede, né? E aí você se depara com 48 alunos de 10, 11 anos, e, assim, agitados, né? Com todas essas questões que vêm embutidas, né? Personalidades completamente diferentes e você sozinha ali diante daquilo. Então, para mim, no início, foi muito difícil. Eu fui aprender... Acho que é um aprendizado diário também, né? Agora, você falou uma coisa interessante. A primeira escola foi na Mangueira, né? Foi. Foi na Mangueira. A primeira escola da Vanessa. E a segunda escola que ela está agora, não é isso? Que é no Caju. Que é no Caju. São duas áreas de risco na cidade. São duas áreas conflagradas que, infelizmente, o poder público nem sempre tem como atuar por conta das guerras que todo mundo está cansado de assistir. O que não te fez desistir? Eu vou fazer essa pergunta? As pessoas vão achar esquisitíssimo. Mas essa pergunta é a que faz a gente ter uma boa Vanessa em sala de aula. O que não te fez desistir? Porque, assim, no início, eu pensei muito em desistir. Pensei, falei, não, não é para mim isso. Não sei se eu quero. Mas aí, você vai tentando diariamente. E você vai tendo um retorno do seu aluno. Então, você vai tendo um retorno do... Ele querer te mostrar o que ele conseguiu fazer. Ele conseguir te dar um abraço. Aquele que você não consegue encostar, te dar um abraço depois. Te ver, te encontrar na rua e ficar feliz em te ver. E você ver o crescimento. A mãe vir falar. Então, assim, na realidade hoje, hoje eu estou como sala de leitura. Então, por exemplo, você ir à Bienal do Livro e você encontrar com seus ex-alunos lá. Você ter um aluno que lê um livro novo e te marcar no Facebook. Porque, Vanessa, você precisa ler esse livro. Ou chegar lá na escola, voltar e falar. Vanessa, a sala de leitura da minha escola não é bacana. O que eu faço? Falo, vai. Toca um projeto. Você não aprendeu aqui como é que a gente faz? Então, leva para lá. E ver esses alunos, assim, que foram para outra instância, né? Saíram do município, foram para o estado. E aí, fazendo essa movimentação dentro da escola. Então, assim, eles vindo ainda como referências, né? Assim, de alguém que te incentivou a leitura. Ou ver alunos. Por exemplo, eu tenho um orgulho danado de um aluno que dizia para mim que não gostava de ler de jeito nenhum. Aprontava, aprontava, aprontava. E hoje ele com vídeos aí na internet, com uma poesia toda própria, sabe? Com um estilo todo próprio, todo crítico, sabe? E vi falar, ô, Vanessa, eu comprei esse livro aqui, estou terminando de ler. Quando eu terminar, eu vou doar para a sala de leitura, tá? Pô, eu não tenho. Então, assim, o que me faz? São eles. São eles. Ah, é salário. É salário a gente precisa viver, óbvio, né? Mas, não, não é o salário que é atrativo dessa forma, né? A família incentiva. Hoje, sim, mas o medo diário de você sair, entrar dentro. Quantas vezes a gente se comunica de manhã, e aí, está tudo tranquilo no Caju? Dá para ir? Hoje está normal? Ou os alunos já no dia anterior à noite, ó, professora, está tendo tiroteio e tal, vê se vai ter aula amanhã ou não, e tal. Então, assim, tem que viver com isso o tempo inteiro. Ou a gente estando na escola, e de repente começa um tiroteio e todo mundo se joga no chão. Então, essas coisas a gente para e pensa. Ou quando a gente também não consegue atender algum aluno, assim, atingir. Porque é óbvio que a gente trabalha para atingir 100%, mas o 100% infelizmente não dá. Então, quando a gente vê que a gente não conseguiu, apesar de todo o trabalho, todo o esforço, a gente não conseguiu, você faz aquela pergunta, ai, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Mas, por outro lado, quando vem esses retornos positivos, aí sim, a gente fala, não, está indo no caminho. Acho que é isso. Se é certo, se é errado, se é a melhor forma, eu não sei. Mas eu acho que de alguma forma está funcionando. Funcionando. Desculpa. Pode beber, ela está emocionada. Pode beber um pouquinho d'água. Eu achei interessante que, na apuração que a gente fez antes de estar aqui conversando com a Vanessa, você colocou que a sala de leitura é um local de transformação, porque os livros podem oferecer oportunidades múltiplas. Com certeza. Esse trabalho da sala de leitura, você fala dele de uma forma apaixonada. Eu sou. E é o seu ofício. Como é que você lida com essa possibilidade múltiplas de caminhos, envolvida nos livros, no dia a dia, sua rotina? Então, eu acho que a literatura pode salvar, sabe? A literatura te ajuda a descobrir novos mundos, né? A literatura, quando você lê mais, a gente, na rede, é uma realidade da rede, a dificuldade que eles têm, né? No aprendizado e tal. E aí, assim, de resultados acadêmicos, né? Que a gente luta diariamente para conseguir isso. Mas, quando você começa a ler mais, né? A sua compreensão começa a melhorar. E aí, você começa a desenvolver em outras áreas também, né? Então, isso ajuda nesse suporte às outras disciplinas, né? Então, como eu falei, conhecer outros mundos, porque muitos ficam ali fechados dentro da comunidade, por essa falta de oportunidade, né? Então, assim como eu tive, né? Dentro da escola foi ali o meu universo, né? Social, para esses alunos muitos também estão ali. Então, para ampliar um pouco isso, acho que os livros trazem essa questão, né? De conhecer outros lugares. Tem uma outra questão que eu acho que é principal no livro. É você se colocar no lugar do outro. É pensar em outras situações. Então, aí tem a questão da empatia também, né? E aí, você desenvolve outras habilidades sociais em relação a isso, né? A pensar, caramba, e se eu estivesse nessa situação? Ou pensar no lugar do outro. Quantas vezes a gente lê um livro e pensa, e se fosse eu? Ou entende alguém e fala, caramba, fulano age dessa forma. Será que é por isso? Ou se vê ali, né? E aí, percebe outros caminhos. Então, assim, eu acho que a literatura é a salvação, assim, para tudo. E quantas vezes a gente também começa a desenvolver esse olhar crítico, né? Porque eu acho que a literatura é que traz, né? Você começa a pensar com cabeças diferentes, né? Então, quando a gente, por exemplo, a rede social, a gente tem ali, a gente lê muito na rede social. Fala, ah, mas os alunos leem muito na rede social. Mas tem aquela leitura superficial e dos grupos, rapidinho, e dos grupos que ele tem interesse, né? Quando ele lê diversos livros, você tem várias cabeças pensantes ali, várias personalidades, vários modos de ver a vida. Então, assim, eu acho que isso é importante. E a gente vê, sim, o crescimento através dos livros, assim. Você vê quando o aluno diz que não gosta de ler e começa, ele vai, né? Do sexto ao nono. Óbvio, não é um trabalho único, exclusivo, né? Da sala de leitura. Da sala de leitura. É um processo. Acho que todos os professores da escola são muito envolvidos. Mas você consegue ver a diferença, né? Esse aluno que eu falei que está com vídeos na internet, fazendo e tal. Era um aluno que chegou no sexto ano, problema de comportamento, de tudo. E hoje você vê o crescimento, o amadurecimento desse menino, a postura para ele falar e tal. Nossa, isso a gente vê que é o caminho. Para a gente encerrar, a nossa live está terminando. Mas eu queria te fazer a pergunta. Para você, o que é ser professor? E que mensagem você deixa para esse dia do professor? Eu acho que, acima de tudo, a gente não pode esquecer, apesar dos nossos desafios diários, da nossa responsabilidade social. Da nossa responsabilidade de construção da sociedade mesmo. É muito fácil a gente apontar, é muito fácil a gente falar dos erros dos governantes, apontar os erros dos outros. Mas quando a gente tem a possibilidade ali de fazer diferente, de fazer um pensar diferente, será que a gente está fazendo isso? Então, assim, todos os dias eu me pergunto, assim, eu tento ser uma pessoa melhor em função disso, sabe? Tentar... Eu passo a ser referência desses alunos, ser professora é ser referência. Quem não lembra em alguma situação de algum professor que marcou na vida, seja positiva ou negativamente. Então, o quanto a gente tem que pensar o tempo inteiro, o quanto a gente impacta na vida do outro, e quanto a gente tem de responsabilidade social. Então, ser professora está sempre pensando nisso. Elevar a autoestima do aluno, porque muitos chegam com a autoestima lá embaixo, Então, é um exercício diário de reflexão sobre questões sociais. Eu acho que é isso. Vanessa, muito obrigada. Você tem um trabalho encantador. Para você, professor, que acompanhou, um excelente Dia do Professor. Dia do Professor não é só nesse dia 15 de outubro, não. É todo dia, viu? Parabéns. E conta com a gente aqui, a Multirio, hashtag educa, para a gente sempre fazer trocas com vocês. Esse espaço aqui é de vocês. Obrigada. Bom dia dos professores e obrigada, Vanessa. Obrigada, Flávia. Feliz dia do professor para os meus colegas. Até a próxima. Obrigada, Flávia. Obrigada. Oi. Legenda Adriana Zanotto